Como você pode ver, nesse lado da via aqui não tem cinco faixas, nem aqui, nem do outro lado. A gente vai contando com a sorte, e também com a generosidade dos motoristas. Muitos tem, outros não. Mas aqui deveria ter uma supervia, uma superfaixa. Muitos tem, outros não. Outra rua com grande fluxo de ciclista, não tem ciclofaixa. Lembrando que para gravar esse vídeo nós viemos em um horário não de pico, para evitar a questão dos ônibus, carro, que acaba sendo perigoso. Bora merendar ali no número 3. É isso. E é esse perquise que trabalhadores, ciclistas, tem que fazer quando querem vir de para si ao ver o peso de bicicleta. É um trajeto muito arriscado, onde em sua grande parte tem a ciclovia, mas não tem a segurança devido ao lixo, carro estacionado e a mau sinalização. Chegamos na estação das docas, você pode ver também que aqui também não tem nenhuma área delimitando espaço para bicicleta e assim temos que andar na rua. Complicadíssima essa situação. Aqui então, o nosso complicado é carro, é táxi, é ônibus, é van, é pedestre, é tudo. Aqui parece mais aqueles vídeos da Índia.